salve salve galera aqui é o house e bem-vindos a mais um vídeo no canal galera dessa vez é tão anunciada tão demorada e tão esperada a série minecraft zoo 2 galera essa série aqui qual a ideia dessa série é igual a minecraft zoo 1 a gente vai jogar e vai fazer as construções de um zoológico vai construir um zoológico galera basicamente isso as construções vão ser no criativo certo porque construir no criativo é muito mais fácil as pessoas ficam muito mais bonita bom galera pra fazer essa série comigo eu chamei aqui três participantes que na verdade fazem parte da minha equipe de gravação né são três pessoas que me ajudam nas gravações que você já devem conhecer né um deles é o nick fala aí nick a galera que quem fala é provavelmente eu não estou com a minha skin eu estou com a skin de quem o tnt af cara tem também o dirp fala aí dirp e aí pessoal cadê seu nome ele tá no shift e o tnt cadê ele aquele safado cara a galinha pegou o carro a gente vai fazer o seguinte a gente vai começar a determinar que o local a gente vai construir certo é cara a gente vai ter que cercar depois tudo essa ilha saindo isso né olha os bloco deixa eu ver cara é grande velho aqui vai ser uma fachadona tá ligado com portãozão e como a gente como vocês já perceberam como que 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 é isso a galinha tá dirigindo ela pegou o carro olha lá olha lá olha lá que da hora velho ela tá atrás agora ela tá atrás ai que bosta velho afogando os dois volta pra coitada da galinha eu show aqui pra você como é que a gente vai fazer a lá lá o dip dançando pula cavaleão eu ia ter morrido cavaleão carne no minecraft pelo amor de Deus que isso velho que tipo de tecnologia é essa velho é bom vamos lá galera vocês estão vocês falaram que tava afiado para construir vamos lá vamos começar planejar a construção E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O Minecraft Zoo 2 está inaugurado, vamos, 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 cadê, cadê o, tinha alguém dentro da água, meu pé, cadê ele, ele foi nas dentro de barco e sumiu, é mano, vamos lá, vamos lá, vamos entrar, vamos, olha só, ah, ali, ah não, deixa, a gente faz depois do doutorzinho aqui, olha lá, está inaugurado, Zoo, só um, poxa, que pobreza, que pobreza, porque é o cara dos fogos, então, poxa, aí, tinha que ter que colocar uns 300 aqui, azul, Minecraft Zoo 2, agora sim, galera, aqui a gente está jogando Minecraft Bedrock Edition, certo, não é a Java Edition, aqui não dá para a gente colocar o custo NPC para colocar o nome de vocês nos bonecos, então, a gente vai fazer um quadro, certo, no centro do parque a gente vai fazer um quadro de homenagens e lá a gente vai colocar as plaquinhas com o nome de todo mundo que colocar, todo mundo que comentar nos vídeos, tá, não vou pedir nenhuma hashtag por enquanto não, beleza, então vamos lá, ó, esse aqui, esse aqui é o, como chama ele, é o animador do parque, como é que ele chama? É, a gente falou, a gente falou, a gente falou aqui, os inscritos, esse aqui, é, é, esse aqui que vai ser, eu pensei que era o mascote, é um animal, eu pensei, é, tá, ó, tá tranquilo, esse aqui é o animador do parque, galera, do, do, do zoológico, eu falo parque, mas é zoológico, vocês que vão dar o nome para ele, ó, ele fica dançando aí sem parar, Ele é o animador do parque, galera, vocês que vão dar o nome para ele, hein, esse aqui é o pipoqueiro, certo, o pipoqueiro Kleberson, ele tá aqui, ó, tá apontando para lá, falando que o TNT foi para lá, ele contratou o pipoqueiro, mas não paga ele, esse miserável. Mas, Paulo, eu posso explicar, eu tava aqui o tempo todo. Tava aí aonde? Eu preciso explicar uma coisa aqui. O que foi? Vocês me estressam todo dia, eu quis descansar um pouco, então, eu fui para o único local onde eles não iam conseguir me estressar. Cara, o cara, o que que você fez, você fez um barraco aqui embaixo, você é louco? Uma TV. Nossa, eu pensei que ia Bob Esponja, né? É, ué. Tinha um baiacô aqui. O House, o House, aqui vai ter o templo do Venextreme, ó, observe. Calma aí, deixa eu tomar a folha, que se eu não ia morrer, ai. É o templo do Venextreme. Por que o templo do Venextreme? Porque eles viram assim, não foi eu que coloquei. Ah, vocês são muito tontos, mano, vambora, esses iteregg bestas seus aí. Tá, a gente já mostrou ali o, como chama, o animador e o pipoqueiro. Aqui tá o portãozão, galera. A gente entra aqui, a primeira coisa que a gente tem é guichês, né? Guichês do lado esquerdo e do lado direito, certo? Lembrando que não dá pra pôr nome nesses carinha, então não dá pra pôr o nome de vocês. Mas, a gente vai fazer um mural lá, o mural dos inscritos. Lá vocês vão poder ter o nome nas plaquinhas. Ó, que legal. A gente só fez a entrada agora, porque no próximo vídeo a gente vai pegar o bicho, tá? Então, o dinossauro, o bicho lobo. Falem, deixem aí nos comentários qual o bicho que vocês querem que seja o primeiro bicho que a gente vai fazer o recinto dele. Cocodilo! Jacaré! Ponto. Entrada permitida somente a funcionários. Beleza. Olha que da hora. Salinha. Ou seja, eu e o Hald, porque o resto não está uniformizado. É verdade, mano. Eu estou com o uniforme de... Ah, peraí, peraí, peraí. Eu estou com o uniforme de espaço. Você tá com o uniforme de pirateiro, sai daqui, ó. Ó, aqui tá a outra salinha dos funcionários. A gente tá... Como a gente tá no Minecraft Bonilão, galera? A gente tá usando todas as coisas do Bonilão mesmo. Não tem mod nem nada. Mas tem... Olha aquele baú lá. Tem, então. É, aquele baú lá é quase um mod. O mod, um mod estranho da caramba. Bom, mas olha no meu olho que eu tenho uma cicatriz. Olha eu dançando. Você não me respeita esse homem. Não. A galera escondeu alguns easter eggs pra mim descobrir. Cadê? Eu quero saber... Quantos easter eggs são pra mim descobrir? Você já descobriu alguns. Agora eu acho que só falta um. Só falta um? Bem, tem um meu que eu não vou comprar onde é que eu escondi. Ele que não tá no alcance. Não dá pra você chegar. Ih, como... Ah, ele já descobriu. Ah, aquele lá em cima? Deixa eu ver. Ah, dá pra chegar sim. Como não dá pra chegar? Aqui, ó. Cadê ele? Nossa, tem uma cobra aí em cima. Cuidado, véi. Cuidado. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Cuidado, mano. Ai. Essa cobra vai me morder você. Eu mordei, véi. Caraca. Sobem pelas árvores. Estratégicamente. Cadê o biólogo? Ela tá querendo me morder aqui, mano. Aqui, me ajuda. Corre. Eu vou lá pro meio da água, mano. Meu Deus do céu. A cobra tá me morder. Tá indo até dentro. A cobra não é igual a abelha, né? Você vai pra água, ela não vem. Já batei a cobra e o sozinho da cara. Vai no TV embaixo d'água. Eu encamo. Bom, galera. Ó, esse foi o primeiro vídeo. O vídeo mais de introdução. Do Minecraft Zoo 2, certo? A gente vai fazer episódios aí. Acho que semanalmente. Aproveitando essa época de quarentena. E tentar adiantar os episódios. Deixem aí nos comentários qual o bicho que vocês querem. Deixa aí que é muito importante. No próximo vídeo a gente vai caçar o bicho. E vai fazer o recinto dele, certo? Então é isso aí. Deixa os comentários pra entrar no mural dos inscritos. Deixa o gostei. Se inscreve no canal, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. E valeu! Tchau, tchau. Tchau.